Hoje o nosso quadro História de Vida está aqui no Jardim Panorama, na cidade de Sarandi. E eu estou na casa da Isabel Gomes da Silva. Isabel, a senhora entrou em contato com a nossa produção porque a senhora está precisando de uma ajuda. É, estou precisando de uma ajuda. A senhora mora aqui com a família. É. São esposos, filhas. É, quatro filhos e três, quatro netos e meu esposo. E qual que é a necessidade maior? É, precisar de fralda, cesta, se puder me ajudar. Inclusive a senhora falava que as crianças, por motivo de separação, tiveram que vir morar com a senhora. Teve que vir. E é uma dificuldade tremenda. É, muita gente. A senhora cata recicláveis. Eu cato. Como que é o trabalho da senhora? A senhora sai daqui cedo? É, eu saio cedo. Saio às seis e cinco da manhã e fico o dia todo lá. Em Maringá? É, em Maringá. Pago minha circular. E a senhora ainda tem problemas de saúde. Eu tenho. Tem pressão alta. Tem dor no braço. Meu braço já não está aguentando mais. Na verdade, a senhora teria que mudar de serviço, não é? Na verdade? Eu teria, mas já aposentar mesmo. Está difícil. Está difícil. É, quem puder ajudar, que tiver boa vontade e quiser ajudar, pode ajudar, né? Quem tiver boa vontade, que eu agradeço. Uma cesta? Uma cesta, fralda para as crianças. Pelo menos até elas pegarem serviço. Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago a mim Na cruz e na vitória